E aí pessoal, vamos para a informação do Megão, aquele corte aí do Seleção do Esporte TV Vamos ouvir o que é que eles estão falando nessa semana aí Importante para o Megão, retomamos a liderança do Brasileirão com um jogo a menos E tem jogo decisivo aí pelas oitavas da Copa do Brasil É Palmeira na quarta-feira no Maracanã Vamos lá, chegou por aí, curta e segue É o polo do canal Paradão do Futebol E os créditos vão para o programa Seleção do Esporte TV Vamos lá, vamos ouvir A gente está vendo uma troca de liderança que a gente não viu no primeiro turno do ano passado A gente viu o Botafogo disparar com uma diferença absurda Então ele vira o segundo turno com muitos pontos de vantagem E olha só, essa é a alternância que a gente tem até agora Não muda tanto de time, mas muda bastante Olha aí, a gente começou com o Atlético Paranense Aí depois o Flamengo, o Red Bull Aí o Botafogo assume Aí depois o Atlético Paranense Aí vem o Flamengo, Botafogo, Flamengo O Flamengo tem... Até agora é o time que mais passou na liderança até agora Seis rodadas consecutivas, o Botafogo quatro e o Flamengo voltou E bom lembrar o seguinte O Flamengo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos Então tem a mesma pontuação do Botafogo ali, ó 40 pontos Mas ainda tem um jogo Um jogo a menos que é o jogo contra o Inter no Beira-Rio Exatamente, era o que o Inter ia jogar na Sul-Americana, né? O Inter tem 15 jogos Foi, foi o playoff da Sul-Americana Tem 20 rodadas, o Inter tem 15 jogos Então descobrir qual jogo o Inter está devendo também Não, mas o do Flamengo é do Inter Provavelmente foi o jogo que era para ser na rodada agora, da Sul-Americana, né? Rodada passada Mas enfim, essa é a situação A gente vê aí um campeonato mais disputado Com uma diferença pequena Tem um outro detalhe importante aí Não é só essa troca de liderança É a distância A gente não vê ninguém ali Acho que o máximo de diferença que a gente teve Foram seis pontos Porque a gente não está vendo ninguém Manter uma regularidade em desempenho, né? Os times estão oscilando demais O próprio Atlético-Planense Quando ele assume a liderança ali na quinta, sexta rodada Ele depois tem uma queda muito grande de desempenho Hoje a gente não está conseguindo assistir o Atlético jogar Com o mesmo futebol que jogava naquele momento O Bahia está caindo também Que era treinado pelo Cuca O Bahia tem oscilado muito nas últimas rodadas O próprio Palmeiras Nas últimas duas, três rodadas Já é um futebol de menos intensidade Com uma entrega que a gente não consegue ver Daquela que caracteriza o Palmeiras Tecnicamente é um time que não está conseguindo envolver Teve a saída do Estevão também Que retornou no último jogo Então o Flamengo com os jogadores que saíram para a Copa América Ainda não sofreu tanto assim Mas mudou bastante a forma de jogar Com a saída desses jogadores para a Copa América Que encontrou um jogo de mais força física em posição O Botafogo, ao meu ver, já mostra certo cansaço E tendo que revezar o time Para manter o equilíbrio físico dos jogadores A gente percebe que os times sentem Esse revezamento que os treinadores vão fazendo É difícil manter o mesmo padrão de jogo Com muitos jogadores que vêm da reserva Então acho que é um campeonato assim Onde o elenco, o time que tiver mais elenco Vai acabar definindo bastante assim A competitividade Porque eu percebo já as equipes desgastadas Pensando muito rápido no campeonato A minha dúvida Exatamente Desculpa Diga, diga, vai lá Você terminou? Terminei Desculpa A minha dúvida é saber se tem mais algum clube Além de Palmeiras, Flamengo e Botafogo Que vai brigar pelo título Se alguém vai atropelar Se o Cruzeiro vai atropelar com um grande futebol que tem jogado Se o Atlético vai conseguir fôlego para se recuperar no campeonato Se o São Paulo pode ser esse time Não está me parecendo Se o Fortaleza pode surpreender O Bahia eu acho que perdeu fôlego Enfim Esses times para chegar nesse ponto dos três da frente Eles vão ter que ter abençoado a sequência Mas a sequência é grande Como o Inter teve em 2020 Não ganhou o campeonato por causa da unha do Edenilson Que estava impedido Então o Inter naquele campeonato ele ganhou o que? Oito jogos seguidos, nove E aí conseguiu chegar na briga com o Flamengo Agora se você olhar São muito estáveis O Flamengo volta à liderança O Flamengo só em duas rodadas não ficou entre os três primeiros colocados A gente está na vigésima Só em duas ele não ficou entre os três O Botafogo só em duas rodadas não ficou entre os quatro E o Palmeiras está entre os quatro Desde a... Décima rodada Desde a décima rodada Então são times muito estáveis Então essa é a minha dúvida Saber se o Botafogo depois da derrota feia que teve contra o Cruzeiro Se ele vai conseguir se estabilizar e manter essa regularidade Porque o campeonato não acaba agora O Flamengo recuperou a liderança Como o Botafogo já foi líder O Bragantino já foi líder O grande mérito desses clubes é que eles estão ficando no bolo o tempo inteiro Eles não desgarram Então na hora do bote final eles vão estar ali E essa é a minha dúvida Eles vão conseguir se estabilizar Aí eu falo sobre quem está perdendo agora Botafogo e Palmeiras E se vai chegar alguém junto para participar da festa E nesse momento Vai ser um momento muito decisivo Porque você tem a volta da Copa do Brasil E das competições sul-americanas Então vai dar aquela embolada São três semanas De hoje Não, de ontem Até o dia 21 de agosto Então que esses times da ponta Eles estão todos envolvidos Tudo vai acontecer nessas três semanas Todo mundo está envolvido Na parte de baixo também É, a parte de baixo também está Mas por exemplo, Fortaleza e Cruzeiro Eles têm uma competição a menos Então ali, né? Então vão conseguir descansar um pouquinho mais Aliás, curiosamente Acho que a próxima rodada do Brasileiro é Eles não têm a Copa do Brasil Eles têm a Copa do Sul-Americano É isso Mas eles queriam ter Queriam, mas Aqui não tem Acho bem interessante Queria Não dar o calendário Mas queria não jogar Queria estar de fora Eu não queria, né? Então vamos começar a falar da rodada? Vamos começar em conflito A gente não estava falando da rodada Oi? A gente não estava falando da rodada Não, mas é que agora A gente vai ir Específico, jogo a jogo A gente vai estar lá, jogo a jogo Vai, eu começo Eu quero irritar Vamos lá Vamos lá É que o Lédio machucou a mão Quando ele entrou de skate Skate foi Pegou na rodinha O back O back O back O back A gente torceu para ele cair, né? Ele não pode A gente não pode Mas eu torci para o Lédio cair Como é que você faz para torcer Para o outro ganhar Sem torcer para o outro cair Eu acho que Eu não consigo nem subir no skate Quanto mais praticar o skate Vamos lá, então A gente vai começar pelo líder aí, né? Venceu Os times lá de cima, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo Apareceram com escalações alternativas Pouparam jogadores específicos, né? E o Flamengo foi o único que se deu bem Tem alguns pontos desse jogo Para a gente tirar Essa vitória diante do Atlético Goianiense Primeiro que o Flamengo não tomou gol Depois de sétimo rodado Um auxiliar novo Exatamente para cuidar da parte defensiva, né? Que é o Vinícius Bergantin Que estava na ferroviária Já observou esse jogo E... Então é um detalhe importante Porque o Flamengo estava tomando muito gol Estava vencendo Mas estava tomando susto E aí nesse jogo Outro detalhe é o Pedro Artilheiro do campeonato Vem fazendo uma temporada espetacular E mais uma vez foi decisivo, né? O Flamengo, então Muita gente estava chamando o Flamengo 2x1, né? Todo jogo ganhava por 2x1 Tomava um gol, né? Fazia gol no final Mas ganhava É o que eu falo Sete jogos seguidos Durante o período da Copa América Que não ia aguentar Não dá para viver sem esses jogadores Ganhou também Ganhou porque o elenco é muito bom Muito bom Ah, vai poupar jogador Olha a escalação do Flamengo nesse jogo Você tem... O Flamengo tem um detalhe Todos têm Mas eu acho que o Flamengo Eu acho que ele consegue Expressar isso melhor O Flamengo não desiste de ganhar Ele tenta ganhar Até a última bola O Palmeiras é muito assim também Ganha muito jogo No final dos Acreses Mas só ganha jogo No final dos Acreses Porque ele não desiste do jogo Quem fica ligado Quem está no jogo Até os Acreses Quem fica ligado Ontem não foi preciso Esse foi o roteiro Que eu imaginava para o jogo Não há nenhuma grande descoberta O jogo ia ser isso aí O Flamengo dominante Um ataque contra a defesa E no final O Flamengo ia vencer Salvo alguma Alguma grande façanha Do Atlético Goianiense Que eu esperava Uma campanha melhor Inclusive do Atlético Goianiense O Flamengo venceria Por 2x0 3x0 Ou 3x1 Tomando um gol Mas enfim Ontem não foi preciso O Flamengo foi dominante O jogo inteiro Sem susto E por mais que o Atlético Até tenha tentado Uma ou outra escapada Tentar jogar Até porque não é um time ruim O Atlético Goianiense Não é um time ruim Ele faz um campeonato ruim Me surpreendendo Mas o Flamengo foi lá E cumpriu o protocolo O que o Flamengo faz Nesses jogos Ele vai e cumpre o protocolo Ele não cumpriu duas vezes Foi contra o Cuiabá Empatou e perdeu para o Fortaleza O Cuiabá eu achei surpresa O Fortaleza eu até comentei aqui Perder para o Fortaleza hoje Dentro ou fora de casa É ruim Mas eu não classio como surpresa Eu não classio como surpresa É um resultado Que pode acontecer O Fortaleza hoje É um clube grande O futebol brasileiro Você vai lá e ganhou o jogo Mas o Flamengo conseguiu Se recuperar Os outros tropeçaram E é o que a gente faz Está na vigésima rodada Você está no meio do campeonato E o Flamengo Nunca deixou de estar nesse bolo Essa é a diferença É muito padrão Tite de qualidade É muito O Tite vai fazer o time Disputar o título Vai ganhar O problema da exigência do Flamengo É que ela é uma exigência Num nível muito alto O Flamengo tem que ganhar o campeonato Doze rodadas antes do campeonato acabar Goleando todos os seus adversários Mas foi mais ou menos o que aconteceu em 2019 O parâmetro é isso Quantas vezes isso vai acontecer O problema é 2019 É O parâmetro é muito alto Mas existe uma exigência Que aquilo se repita E dificilmente vai se repetir Então com o Tite A garantia é Vai ter disputa de título O Flamengo estará na disputa do título No final do ano Veremos o Flamengo Talvez campeão Faltando duas rodadas de antecedência Talvez disputando o título Faltando três rodadas de antecedência Mas vai estar na disputa do título Que vai jogar Contra o Atlético Goianiense Dessa maneira E contra o Palmeiras Dessa maneira Com mais participações Em gol do Flamengo Não tem isso Porque ele participa Muito das jogadas Ele é um dos líderes em assistência Tem cinco Então ele fez dez gols no campeonato Fez cinco assistências E quinze Tudo em vinte jogos Ele só não participou em gol Em cinco Quatro, cinco jogos E aí Ele põe a bola na área De cabeça Ele vai Coloca a bola na área Para finalizar Ele finaliza De todas as maneiras Tem um repertório vasto Para finalização Sabe encontrar a finalização Ideal Para aquela jogada Frente ao goleiro Ele está usando todos os recursos dele Sai para jogar Sai para jogar E joga Porque antes falava O Gabigol E é verdade O Gabriel Tem mais jogo Fora da área Se movimenta melhor Pelo lado Participa E é verdade Mas o Pedro Evoluiu nisso também Talvez ele não chegue A fazer igual Fazia o Gabriel Nos tempos De Gabigol Agora é Gabibanco Mas enfim Ele já evoluiu Nessa questão também Gabibanco Mas é bom Porque Você ter uma substituição Dessa para fazer É muito boa E você tem as competições Isso Vai ter que dar uma Mais a forma de jogo Do Flamengo A forma de jogo Que o Tite gosta Precisa de um centroavante De referência Que é o Pedro Tem muito mais a ver Qualquer um Que tem na seleção brasileira Inclusive Qualquer time Que o Flamengo tem também É Mas jogando assim Pelos lados Como o Tite gosta Ele gosta do papel tático Que o Pedro faz também De arrastar a marcação O Gabigol não é esse O Gabigol precisa Da movimentação intensa Ao redor dele também Para o jogo fluir O Pedro hoje É o melhor centroavante Do Brasil Sim Dentro e fora do Brasil Procura um centroavante A Wendrick A Wendrick Tem 17 anos Procura um centroavante Hoje Jogando no Brasil E fora do Brasil Que é melhor que o Pedro Não tem Então Wendrick pode disputar Uma vaga com o Pedro Agora O Pedro não estar Na seleção brasileira É uma aberração Então Pedro É É É importantíssimo O Flamengo manter o Pedro Porque é um jogador Que Ele joga em muito time Da Europa De ponta De ponta De ponta Com louvor Agora Porque ele não foi Para a Copa América Eu não sei dizer Eu não sei explicar Porque ele jogava ali Fácil E a Jéssica falou Pro esquema do Dorival Júnior Também Ele teria Rodrigo de um lado Vinícius Júnior do outro Pedro por dentro Ele está jogando muito bem Muito bem Ele finaliza bem Ele se posiciona bem Ele dá assistência Ele joga pro time Calma que em setembro Tem convocação Para as eliminatórias Imagino que ele vai ser chamado Dessa vez O Dorival É um bom treinador Eu acho que Não sei Não sei qual foi O que Ele Trabalhou com ele Exatamente Não sei o que Qual foi A argumentação dele Uma hora A gente vai ouvir A gente vai entender O que o Dorival Vai dizer Mas fez falta Fez falta Naqueles jogos da Copa América Não sei se o Brasil Ia ganhar com ele Mas ia ter um peso Dentro da área Que não teve E olha só A gente está aqui falando Do Pedro Do Pedro Dos números do Pedro Quanto o Pedro é importante Né? Tem o Arrascaeta Para a gente falar também Que ontem foi decisivo Mais uma vez E aí está a sequência Do Arrascaeta Decidindo Assistência Contro Criciúma Olha o gol Gol contra o Vitória Que foi Assim Foi um golaço Mas assim A gente falou Que o jogo foi ruim Mas ele na hora Que tinha que decidir Decidiu Então não foi uma atuação Maravilhosa Mas ele estava lá E decidiu Ah é essa bola Para o Pedro E participou Dos dois gols Dos dois gols ontem Nessa vitória De dois a zero Contra o Atlético Goianiense Então Que batida Que ele deu No contrapé Do goleiro A gente também está falando De um dos melhores Dez do país A gente está falando Do melhor nove Do país O Arrascaeta Não joga na seleção Uruguai Porque quem joga É o outro jogador Do Flamengo Então olha É elenco O elenco faz muita diferença E aí A gente Tem o Arrascaeta Tem o Pedro Quem come a bola E comeu Durante a ausência Dos jogadores Da Copa América Foi o Gerson Também Olha Sim O Flamengo tem Entendeu É muito difícil Acho que o Botafogo E o Palmeiras Também pelo trabalho Estabilizado De muitos anos Tem condição De disputar O título Com o Flamengo Mas o Flamengo Pelos jogadores Que tem É o favorito Do campeonato Só voltando Ao assunto Que eu já falo Que é três semanas O Rizek Está sempre me perguntando A Joana Já sabe Eu falei Há três semanas Que o Botafogo Tem um time Hoje Para competir Em elenco Para competir Com o Flamengo E com o Palmeiras E tem Só que Nesse momento Os jogadores do Flamengo Bons Estão resolvendo os jogos Entendeu O Botafogo Perdeu os jogadores bons O Flamengo Não tem ninguém fora Para o lesão Não tem Isso aí faz diferença Quando o Flamengo Teve jogadores fora O melhor que seja o reserva Não vai fazer a mesma coisa O Botafogo Perdeu o Júnior Santos Perdeu o Eduardo Que era o melhor meia Que ele tinha O Oscar Romero É um bom jogador Mas é diferente Entendeu Então Isso faz diferença O Palmeiras Outros jogadores O Abel Botou um bom time Em reserva Para jogar contra o Vitória Um bom time em reserva Numa noite boa Ele ganharia Do Vitória Foi uma noite péssima Para todos os jogadores O Palmeiras jogou Muito mal Aquele jogo Então Os três Têm bons elencos Acho que o Flamengo Tem até Acima Claro Mas Tem mais jogadores Cracks Diferentes Agora os dois Têm elencos Muito bons Muito competitivos Agora Quando os caras Entram em campo Não jogam bem Não tem padrão de elenco Patamar carimbo De competentes Que resolva E o Flamengo Sempre tem um ou dois Resolvendo O Flamengo Quando teve as ausências Na Copa América Mesmo assim Conseguiu jogar Lembra do início Do campeonato Que o Luiz Araújo Fez um monte de gols Importantes Contra São Paulo Agora o Luiz Araújo Parou de fazer gol Tá ficando no banco Não entra Mas teve um momento Não tem sempre alguém Carlinhos Já fez dois gols Muita gente achava Carlinhos chegou Não vai jogar Gabigol Gabigol Também entrou E ajudou a resolver Algumas partidas Enfim cara Temos um grande campeonato Temos um grande campeonato Temos três times fortes Na frente A minha dúvida é saber Alguém vai querer Participar dessa festa Por enquanto Quem tá Na frente Escolhendo convidado É o Flamengo Me parece O que o Cruzeiro Pode chegar Se eu tivesse Olhar pra tabela Hoje E apontar Um time Que tem muita possibilidade De brigar lá em cima É o Cruzeiro Pelo trabalho Consolidado E pelos reforços E a gente vê Um futebol muito bem jogado Tem que escalar Tem que escalar Contratei Contratou Tem que escalar Então é isso Daí pessoal É liderança Do Brasileirão Com o jogamento E ainda essa semana A gente já pode Encaminhar a eliminação Do Palmeiras Na Copa do Brasil Pois é Estamos vivendo Um melhor momento O Palmeiras Vem de duas derrotas Consecutivas No Brasileirão E caiu muito De rendimento Então até quarta-feira No Maracanã Vamos lá Chegou por aí Curta e segue Vamos embora Bora